Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Confissões de Santo Agostinho, de livro importante pra caramba, daqui a pouco a gente chega lá, mas então, ele foi publicado no ano 400 d.C., foi composto aí nos últimos anos do século IV, isso quando o autor tinha ali por volta dos seus 40 anos, mas então o Santo Agostinho foi um dos grandes filósofos e teólogos também do iniciozinho do cristianismo, a gente está falando dos primeiros séculos do cristianismo, ele nasceu em meados do século IV, numa cidadezinha que fica onde hoje nós conhecemos como Argélia e faleceu por lá também, numa outra cidade, mas ainda ali na mesma região, ele também foi bispo de Pona, e Pona também era uma cidade ali na Argélia dominada por Roma, Santo Agostinho também deixou diversos escritos importantíssimos, não só pra teologia e pro desenvolvimento do cristianismo, mas também pra filosofia ocidental. Confissões é um de seus livros mais conhecidos e reverenciados, e ele é publicado e estudado até os dias de hoje. Essa minha edição é uma tradução de 2017, segunda edição, quinta reimpressão, só pra vocês terem uma ideia. Bem, em Confissões o que nós vamos encontrar é o seguinte, você tem aqui uma mistura de autobiografia, filosofia, teologia e exegese, né? Uma leitura minuciosa e também interpretativa dos primeiros versículos de Gênesis. Estou me referindo aí ao primeiro livro do Antigo Testamento. Tem um vídeo aqui no canal só sobre Gênesis, vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Este livro é composto por treze capítulos, ou livros, como preferir, sendo os nove primeiros, então, sua autobiografia. Essa autobiografia de Santo Agostinho tem um foco maior no caminho que ele percorreu até o momento de sua conversão ao catolicismo. Depois a gente passa pro capítulo 10, que na minha opinião é o mais interessante aqui deste livro, que é meio que um livro de transição entre a autobiografia e a exegese mesmo, do primeiro capítulo de Gênesis, digo. Mas então, nesse capítulo 10 ele vai fazer uma avaliação ali do que é a memória, e ele também vai avaliar a importância das próprias memórias, dentre outras coisas. Ele vai encadeando aí uma ideia na outra, vai passando também pela importância da oração como forma de retornar pra Deus, enfim. É bem interessante o que ele faz aqui neste capítulo 10. E os três últimos capítulos, né, do 11 ao 13, como eu já disse pra vocês, é aquela exegese, né, aquela interpretação de Santo Agostinho pro primeiro capítulo de Gênesis, né, que é aquele capítulo que dá conta do mito de criação. Isso dentro ali da tradição do Antigo Testamento. Mas enfim, ele começa essa sessão aqui de um jeito muito interessante também, fazendo uma análise do tempo. Então ele vai filosofar sobre a natureza do tempo, o que é o tempo. Depois ele vai discutir as diversas interpretações possíveis ali pra aquele iniciozinho do Antigo Testamento. Vai passar pela trindade, pela questão de que a palavra seria a fonte de vida eterna. E ele chega finalmente à questão do repouso, né, do sétimo dia do mito de criação. Então, Deus seria repouso e o homem deveria buscar este repouso. Bem, este livro, como eu já tinha comentado com vocês, foi escrito quando Santo Agostinho tinha ali seus quarenta e poucos anos e neste período ele também já era o Bispo de Pona. Ele vai escrever aqui o que muitos acreditam ser a primeira autobiografia, né, da história da literatura. E ele vai fazer essa autobiografia de uma forma muito honesta, né. Então, veja bem, ele chama seu livro de confissões, ou seja, ele não tem o que esconder aqui. Então ele vai falar da própria vida de maneira bastante aberta. Ele vai se dedicar a essa atividade aqui de escrita de suas memórias, enquanto ele está analisando sua própria vida e também interpretando determinadas passagens da própria vida. Isso tudo com o intuito de escrever essas confissões a Deus. Então, Deus é seu interlocutor, é com ele que ele está falando o tempo todo. Ele sabe que isso aqui será escrito, publicado, outras pessoas lerão e tudo mais. Ele vai discutir também isso aqui em diversos pontos do livro. Como eu disse pra vocês, ele vai avaliar a importância da própria memória e que importância, né, pode ter pra outros homens também, né, a leitura de suas memórias. Mas a questão é essa, o tempo todo ele está se reportando a Deus, certo? E confissões aqui neste caso, ó, significa o seguinte. Isso está na página 15 dessa minha edição, que é na verdade ali o prefácio escrito pelo tradutor também desta edição, que é o Lorenzo Mami. Então, este autor aqui diz o seguinte, ó. Mais pra frente, neste mesmo texto, né, o autor do prefácio vai complementar essa ideia de confissões aqui no título do livro. Ele diz o seguinte, ó. Sugere-se que as confissões são também um relato ou prestação de contas de ações realizadas. Então, é isso que Santo Agostinho está fazendo aqui. Ele louva a Deus, confessa seus pecados e presta conta de suas ações. Ele vai modelando tudo isso aqui neste livro, enquanto elabora ali sua autobiografia e vai refletindo não só sobre a natureza de Deus, mas também sobre a natureza de todas as coisas. E ele também analisa o início de Gênesis, né, nos três últimos capítulos deste livro, do ponto de vista de quem analisa a criação de todas as coisas. Pronto. Resumidamente, foi isso que eu entendi aqui deste livro, tá certo? Fiquem à vontade nos comentários pra me corrigir e também pra acrescentar, né, pra fazer algum adendo aqui a essa minha fala, tá certo? A partir de agora, neste vídeo, eu vou comentar com vocês capítulo a capítulo, revisando aqui com vocês também minhas próprias impressões de leitura de confissões. Então, vamos lá. Esta minha edição aqui começa com o que eles vão chamar de revisões. Eu não sei se todas as edições de confissões de Santo Agostinho trazem esse adendo aqui, né, das revisões. Essas revisões foram feitas pelo próprio autor entre os anos de 426 e 429. Peço licença a vocês pra eu ler aqui só a primeira revisão, o primeiro parágrafozinho. Gente, eu achei isso aqui sensacional, olha só. Isso foi escrito por Santo Agostinho em 426. Veja bem, ó. Os 13 livros de minhas confissões louvam a Deus justo e bom por minhas ações boas e más e incitam o intelecto e o afeto humano a se dirigir para ele. Enquanto isso, no que me diz respeito, é isso que me proporcionaram quando as escrevia e ainda me proporcionam quando as leio. Agora, olha só. O que os outros pensam disso, vejam eles mesmos, mas sei que agradaram e agradam a muitos irmãos. Eu achei essa resposta a críticas aqui sensacional, né? Então, assim, olha só. Pra mim, este livro significa isso, isso. Eu sou autor do livro, tá? Agora, os outros, né? O que pensam os outros, vejam eles mesmos. Pronto, Santo Agostinho já ganhou minha atenção aqui logo no primeiro parágrafo do livro. Vamos lá, então. Depois de revisões que duram ali apenas duas páginas, né? Uma sessão bem curtinha e sim nós vamos para as confissões propriamente ditas. Bem, de certa forma, este livro vai obedecer uma certa fórmula também. Então, a cada início de capítulo, né? A cada troca de período de vida ou de assunto, o que o Santo Agostinho vai fazer é o seguinte. Ele vai começar cada um desses capítulos com um louvor a Deus. Mais ou menos, né? Como, sei lá, Homero faz ali o início da Ilíada e da Odisseia. Então, no início dessas epopeias, é muito comum você ter ali os autores clamando as musas, né? Por inspiração para que eles possam, né? Contar aquela história. Então, eu, como ateia e como leitora de epopeia já há bastante tempo, tem vários registros dessas leituras aqui no canal, inclusive, fiz essa relação. Então, só como exemplo, aqui no comecinho do livro 1, você tem ali Tu és grande, Senhor, e dê mais louvável. Grande é tua potência e tua sabedoria inumerável. Então, ele vai fazendo esse louvor a Deus e, dali a pouco, ele realmente começa a contar ali sua história. Só que, diferentemente dos autores de epopeia, o Santo Agostinho aqui não está exatamente pedindo inspiração. Lembre-se de que este livro é, na verdade, um grande diálogo do autor com Deus, né? Então, em meio a essas invocações, ele já começa a se questionar, né? Então, olha só, por exemplo, na página 38 dessa edição, você tem ali E como invocarei o meu Deus, meu Deus e Senhor, já que certamente ao invocá-lo, o chamo para dentro de mim? Que lugar há em mim para que o meu Deus venha para dentro de mim? E aí, ele vai embora, né? Como eu disse para vocês, ele começa a autobiografia aqui mesmo no capítulo 1. E ele vai começar do início mesmo. Então, ele vai contar ali sobre sua origem, sobre seus primeiros anos de vida, deixando bem claro que ele mesmo não se lembra de seus primeiros anos de vida, né? Então, ele vai recorrer a histórias, né? Que seus familiares contaram para ele, principalmente sobre sua primeira infância. Esse primeiro livro vai até a pré-adolescência de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho era filho de uma mãe católica devota, né? Que depois foi canonizada também, né? Santa Mônica. E seu pai era um pagão. Então, num primeiro momento, ele vai seguir os passos do pai, né? Será ali um pagão. Ele chega a se converter ao maniqueísmo também, que era uma filosofia religiosa, né? Criada por maniqueu ou manis. E de um jeito bem rasteiro, tá, gente? Façam aí uma pesquisazinha rápida a respeito do maniqueísmo. Mas, enfim, o maniqueísmo dividia todas as coisas em duas categorias. Bom e mal. Então, por exemplo, Deus é bom, o diabo é mal. A matéria é má e o espírito é bom. Inclusive, essa questão da existência do mal, né? Esse questionamento a respeito do que é o mal, de onde o mal vem e tudo mais, é uma das grandes questões discutidas aqui nesse livro. Isso é bem interessante também. Ele vai se pegar se perguntando como é possível a existência do mal, sendo que tudo foi criado por Deus e Deus é bom. Então, tudo que envolve essa questão do mal, sua origem, sua existência, não é mesmo? Isso tudo vai dar meio que um nó na cabeça do Santo Agostinho. E ele vai desenvolver aqui nesse livro todo esse questionamento. Aqui ele também fala sobre o seu início da busca pelo prazer e também sobre suas leituras, que naquela época envolviam qualquer tipo de interesse que não fossem ali as escrituras, né? Então ele vai dizer o seguinte, na página 53 dessa edição. De fato, aquelas primeiras noções que buscavam gerar em mim a capacidade tanto de ler, se me deparasse com um texto, quanto de escrever eu mesmo, se quisesse, quão melhores, porque mais verdadeiras eram do que aquelas outras, pelas quais era obrigado a memorizar a história de certo Enéas errante, esquecendo-me dos meus próprios erros, e chorar a morte de Dido, que se mata por amor, enquanto eu, o pior dos miseráveis tomado por essas histórias, suportava de olhos enxutos morrer longe de ti, Deus, minha vida. Então assim, só lembrando que ele está escrevendo essas memórias aos 40 anos de idade. Então ele está olhando para trás e refletindo sobre a perda de tempo que foi ele se dedicar a outras leituras, enquanto ele poderia estar se dedicando a Deus e suas escrituras, não é mesmo? Bem, no livro 2 ele segue falando sobre sua adolescência e sobre suas vergonhas passadas, né? Ele vai dizer isso aqui, ó. Quero lembrar minhas vergonhas passadas e as corrupções carnais de minha alma, não porque as ame, mas para te amar, meu Deus. De certa forma, Confissões também é um livro sobre arrependimento por ter levado uma vida pecaminosa, veja bem. Aqui ele retrata, nesse mesmo livro, né? No livro 2, dois de seus grandes pecados, né? Então aqui ele vai relatar seu início, né? No mundo da luxúria, digamos assim. E também a primeira vez em que ele roubou. O que ele roubou? Ele roubou uma pera do pomar do vizinho. Então aqui, neste livro, ele vai refletir também sobre mais ou menos isso. Por que roubar se eu sozinho, com o meu próprio esforço, poderia conseguir peras tão melhores do que aquela que eu roubei? Use isso como metáfora para a vida, tá certo? Bem, ele também vai refletir sobre como ele só conseguiu cometer esse crime, neste delito, não é mesmo? Porque ele estava em companhia de outros jovenzinhos, também ladrões, tá certo? Então, diga-me com quem andas, né? Enfim. Aí nós chegamos ao livro 3. Aqui ele vai contar sobre sua ida a Cartago para estudar retórica. Esse era um desejo de seus pais, então. Eles queriam que o filho estudasse retórica e tudo mais. Na verdade, o grande desejo de sua mãe, Mônica, é que ele fosse, né, convertido ao catolicismo, né? Mas, enfim. Ela vai rezar para isso aí a vida inteira, até que, finalmente, Deus vai ouvir suas preces e o filho vai se converter. Mas isso vai acontecer lá na frente, tá certo? Bem, ele vai com amigos para Cartago, vai se tornar um estudioso, um grande apreciador dos estudos e da sabedoria. E aqui ele vai se arrepender de seu orgulho. Ele vai analisar a questão do orgulho e vai dizer que era por conta, né, do orgulho mesmo que ele se afastava de Deus. É aqui nesse momento em Cartago também que ele vai, né, se converter aí. Ele vai aderir, na verdade, ao maniqueísmo. Aí nós chegamos ao capítulo 4, em que ele vai contar sobre o relacionamento que ele teve com uma mulher, né? Ele chegou a ter filhos com essa mulher, com a qual ele não se casa. Veja bem. Aí ele volta, né, de Cartago para a cidadezinha em que ele morava, que se chamava Tagaste, já como professor de retórica. Ele vai dizer também que seu trabalho como professor de retórica era um trabalho que envolvia ambição. Nesse periodozinho, ele também perde um grande amigo. Esse moço vai padecer de uma doença terrível. Aqui ele não diz exatamente qual é, mas enfim. Vai dizer que no finzinho da vida, ele se converte ao catolicismo e tem uma breve melhora. Mas ainda assim, ele vem a contra-herói. A partir da perda deste amigo, ele passa, então, a filosofar a respeito da perda. Então, ele vai refletindo sobre essas perdas que nós vamos sofrendo ao longo do caminho e como essas perdas causam uma tristeza imensa, né? Principalmente se você não confia em Deus. Aí nós chegamos ao capítulo 5, que é meio que o ponto de virada para ele. É aqui que ele vai conhecer umas pessoas ali do maniqueísmo com as quais ele vai, né, enfim, vai tendo ali uns probleminhas pessoais, digamos assim. Ele vai se afastando do maniqueísmo e aí ele vai conhecer um bispo chamado Ambrósio, que é um ali dos grandes, como é que vamos dizer, influenciadores de Santo Agostinho. É este bispo, né, junto com sua mãe, também Santa Mônica, que vão levá-lo finalmente à sua conversão ao catolicismo. Bem, aqui a mudança começa a ser operada, mas ele ainda não está convertido. Aí nós vamos para o capítulo 6, em que ele passa a prestar uma atenção redobrada, digamos assim, aos sermões do bispo Ambrósio. Mas nesse ponto da vida ele ainda não se converteu, ele continua trabalhando como professor de retórica ali por ambição, ele abandona uma mulher por conta de um casamento arranjado pela própria mãe, mas isso não o impede de continuar indo para a esborna e tendo amantes. Olha, a questão é que aqui ele ainda não está pronto. Aí nós vamos para o livro 7, que é quando ele vai se demorar mais discutindo essa questão do mal, né, sua origem, sua causa, enfim. Só lembrando que ele está partindo do maniqueísmo, né, então as coisas eram divididas, né, entre o bem e o mal, né. Então agora que ele está analisando Deus como criador de todas as coisas, como é possível que aquele Deus tão bom tenha criado o mal? Aliás, a questão aqui não é só ter criado o mal, mas também permitir o mal. Aqui nesse capítulo 7 ele também vai refletir a respeito de Jesus, né, Jesus Cristo, como o grande mediador, né, entre os homens e Deus. Mas aí, pensando na igreja católica, né, você tem outros mediadores, né, você tem santos, você tem os anjos, né, o anjo da guarda, e assim por diante, não é mesmo? Os próprios evangelistas também, né, os escritores da Bibem. Talvez Jesus seja ali o mais importante mediador. No livro 8 ele ainda está em processo de conversão, então o negócio demora, tá, enfim. E aí, outras duas figuras bastante importantes para a sua conversão vão aparecer aqui nessa história, né, são dois amigos dele, né, que vão contar as histórias de Santo Antão e do São Vitorino, não é isso mesmo? Santo Antão era aquele santo que foi tentado pelo diabo durante a vida inteira, não é isso? E ele não foi quebrado pelo diabo. Eu acho que é isso. Depois vocês me corrijam aí nos comentários. E o São Vitorino se converteu ao cristianismo num período em que os cristãos eram absolutamente caçados, né, enfim. Ele entra em contato com essas duas histórias e ao final desse capítulo acontece uma coisa bacana, assim, né, do ponto de vista literário, né. Ele vai ter uma epifania, talvez, bem, ele vai, ele está num campo, se não me engano, e ele ouve vozes de crianças, né, e essas vozes estão dizendo para ele o seguinte, pega e lê. Então o que ele faz? Ele pega um exemplar das escrituras, abre aleatoriamente, onde o dedo dele para, ele vai ler. E aí ele vai cair em Romanos 13, né, versículos 13 e 14. Ele vai ler isso aqui, ó. E é isso, ele tem aquele momento de revelação, e é aí, então, que se dá sua conversão de vez aí ao catolicismo. No capítulo 9, ele encerra, então, suas atividades como professor de retórica. Ele é finalmente batizado. Sua mãe falece nesse período também. Depois do filho já ter se convertido, né, ela chega a dizer o seguinte para o Santo Agostinho, ó. Filho, no que me diz respeito, nada mais me apraz nesta vida. E aí nós chegamos àquele capítulo de transição, né, que é o capítulo 10 em que ele vai, né, pensar na questão da memória. E também no valor que as próprias memórias poderiam ter para outros leitores, né, para outros homens, né. Ele chega a discutir isso aqui com Deus, né. Só lembrando que o livro inteiro é um diálogo com Deus, tá. Mas, então, o que eu tenho a ver com os homens para que escutem minhas confissões como se devessem curar todos os meus males? Presta atenção nessa frase dele, ó. Ele tá falando dos homens, né. Raça curiosa de conhecer a vida alheia, preguiçosa em corrigir a sua. Isso aqui foi escrito no século IV. Continuamos assim, não é mesmo? Bem, porque querem ouvir de mim quem eu sou se não querem ouvir de ti quem eles são. Então ele parte dessa reflexão a respeito das memórias e da validade de suas próprias memórias para os outros, né. Ele pensa também na memória como um receptáculo. É ali, então, onde se conservam todas as nossas experiências, todas as nossas sensações. Todo o nosso aprendizado também está contido ali nas memórias, né. E é a ela que ele recorre para escrever aqui suas confissões. Mas, ele vai se questionar também a respeito do esquecimento. Na página 272, ele diz isso aqui, ó. Grande faculdade é memória, meu Deus. Algo assustador. Multiplicidade profunda e infinita. E isso é a mente. E isso sou eu. O que sou, então, meu Deus? Qual é minha natureza? Vida variada, multiforme, de caudalosa imensidade. Então, se eu sou a soma de todas as minhas memórias, o que seria o esquecimento, não é mesmo? Seria o esquecimento um ponto cego da memória? De qualquer forma, ele encerra esse capítulo 10 dizendo o seguinte, ó. Aterrado pelos meus pecados e pelo peso de minhas misérias, cultivei e meditei em meu coração uma fuga para a solidão. Mas tu me detiveste e me confortaste, dizendo, Cristo morreu por todos a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles. Aí nós chegamos ao capítulo 11. Aqui, nós temos aquela grande reflexão sobre o tempo, né? Também é um dos pontos altos aqui deste livro, na minha opinião. Mais ou menos o que ele fez ali com a memória, com a questão do mal. Então, ele vai se demorar discutindo o que seria tempo, qual a natureza do tempo. O tempo foi criado por Deus. O que aconteceu antes do momento da criação. Enfim. Santo Agostinho vai afirmar que Gênesis foi escrita por Moisés, né? Nós estamos fazendo uma leitura literária da Bíblia aqui neste canal também. Vou deixar a playlist na descrição do vídeo. Então, há quem acredite que não só Gênesis, como todo Pentateuco, tenha sido escrito ali por Moisés. Para Santo Agostinho, foi isso que aconteceu também. Bem, ele começa suas elucubrações a partir daquele versículo, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí, ele puxa aquilo que eu já tinha dito para vocês. Mas, pera lá, o que aconteceu antes, né? O que é exatamente este princípio? O que é que estava acontecendo antes do momento da criação? E o tempo? O tempo já tinha sido inventado? E posto este questionamento, o que é que Deus estava fazendo antes da criação de todas as coisas? A conclusão é que ele chega também excelente. Ele vai dizer o seguinte, ó. Olha a resposta que deram aí, né? Para o que Deus estava fazendo antes da criação, né? Deus preparava o inferno para quem investiga mistérios profundos. Aí volta Santo Agostinho, ó. Não respondo assim. Prefiro responder. Não sei o que não sei, a ridicularizar quem investiga mistérios profundos e enaltecer quem responde falsidades. Santo Agostinho dava excelentes respostas, minha gente. Para você ver que ele, lá, no século IV, já admitia quando ele não sabia alguma coisa. Agora, para quem tem interesse literário, né? Como eu aqui nesses textos, e tem interesse também no estudo do tempo na literatura, ó, este capítulo 11 aqui deste livro é interessante pra caramba. Se eu fosse vocês, daria uma olhadinha nisso, hein? Aí nós passamos pro capítulo 12. Aqui ele parte da discussão da criação do céu e da terra, refletindo sobre a forma de tudo isso no início. Ele diz o seguinte, olha só. Então ele tá lá, intrigadíssimo com esse primeiro capítulo de Gênesis, né? Passando aí por escrito pra todos nós aqui também esses questionamentos. Discutindo a variedade imensa de interpretações aí pra Gênesis também. Ele vai continuar analisando tudo isso no capítulo 13 também. Até chegar ao sétimo dia, que é ali o dia de descanso e repouso, não é mesmo? Agora, sobre a escritura de Gênesis, olha o que ele diz aqui na página 363. Aqui eu voltei um pouquinho ao capítulo 12, tá, gente? Eu tinha esquecido de comentar isso com vocês, ó. Eu queria, de fato, se fosse Moisés naquela época, porque somos todos feitos da mesma massa e o que é o homem, se não porque te lembra dele. Eu queria, repito, se fosse o que ele era, então, e se fosse encarregado de ti de escrever o livro do Gênesis, queria que me fosse dada a capacidade de falar e compor o discurso de maneira que nem aqueles que ainda não podem entender como Deus cria rejeitassem suas palavras como superiores e suas forças. Nem aqueles que já podem entender encontrassem omissão nas poucas palavras do teu servo, de qualquer afirmação verdadeira a que tivesse enxergado pela reflexão. E, se outra enxergasse ainda a outra na luz da verdade, ela tampouco faltaria pela compreensão das mesmas palavras. Eu entendi bem, o Santo Agostinho está criticando Moisés aqui. Ou a escrita de Moisés, enfim, vocês sabem, né? O pessoal que está acompanhando a leitura literária da Bíblia sou um pouco apegada a Moisés e continuo indignada com o fim que Deus deu a Moisés ali no final de, bom, aquela coisa dele ter sido impedido de entrar na Terra Prometida, bem. E é isso, Santo Agostinho encerra, então, este capítulo 13, né, de suas confissões, encerrando dessa forma as suas confissões do mesmo, falando, então, sobre o sétimo dia, que é o dia do repouso, e ele vai comentar também sobre como a busca do homem pelo repouso, o repouso recompensador, não é mesmo? É também a busca por Deus, porque Deus também seria repouso. É isso mesmo, pessoal? Bem, ele encerra as confissões dizendo isso aqui, ó. Algumas obras nossas são boas por tua dádiva, mas não sempre ternas. Depois delas, esperamos repousar em tua grande santificação. Mas tu, bem que não carece de bem algum, sempre és em repouso, porque tu mesmo és teu repouso. E que homem daria a outro homem a capacidade de compreender isso? Que anjo a outro anjo? Que anjo a um homem? Peçamo-lo a ti, busquemo-lo em ti, batamos a tua porta. Assim, assim nos será dado, assim acharemos, assim nos será aberto. E é isso. Sobre o livro como um todo, eu diria que este aqui não é um livro fácil. É uma leitura que precisa ser feita com calma. Aqui neste livro, pelo menos, eu ainda não li outras obras dele, eu fiquei com a impressão de que ele dá muitas voltas, ele se repete muitas vezes. Mas, recentemente, eu li e resenhei lá pro pessoal do Apoia-se do canal, o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler. E naquele livro, o autor também retorna diversas vezes a pontos anteriores. Mas não apenas mencionando, não só dizendo assim, como vimos anteriormente, e aí já explica outra coisa. Não, ele volta ao que vimos anteriormente, explica novamente o que nós vimos anteriormente, e aí ele continua o ponto novo. Então, me parece que talvez essa seja aí uma característica dos autores que estão ligados a uma educação mais clássica das artes liberais. Então, talvez a gente possa concluir que a clareza vem também da repetição de alguns conceitos. Enfim, lendo e aprendendo, não é mesmo? Bem, particularmente, achei a leitura deste livro mais arrastada, mas também a gente precisa levar em consideração que este é um livro escrito no século IV, e é preciso levar em consideração também que eu sou uma leitora ateia, não é mesmo? Então, o meu interesse na leitura de Confissões de Santo Agostinho está mais ali por conta de sua importância, não só pra teologia, pra filosofia, pra, enfim, pro desenvolvimento do pensamento ocidental, mas também sua importância literária é gigante, né? Nós temos aqui, provavelmente, a primeira autobiografia. Então, espero ter conseguido dar aí pra vocês um panorama, né, sobre Confissões de Santo Agostinho, principalmente pra você aí que não conhecia este livro. Espero ter deixado mais claro também a importância deste livro, tá? E é um livro recomendado a todos vocês, independente de sua religião ou de seu ateísmo, não é mesmo? É uma obra que vale muito a pena conhecer. Então, caso eu tenha deixado de lado aqui alguma passagem deste livro que você considera importante, por favor, deixe pra gente nos comentários também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de agradecer mais uma vez aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do ladinho os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo, você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros. aqui no YouTube e também no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!